A sua menina é mais linda, tomei coragem e comecei a falar Quero ouvir o Monte Líbano, por favor! Bom, hoje é dia de celebrar, porque o Monte Líbano completa 88 anos, doutora Nadine, doutora Célia Uma felicidade, né? Um clube que tem quase um século aqui e firme, né? Firme, um século firme e estamos firmes para o show do Michel Telop para comemorar os 88 Bom, são 88 anos de história e você já está aqui dentro desse clube há tantos anos também Quantos anos que faz parte da história do clube? É a minha quinta gestão, né? Agora como associado desde os 17 anos, 47 anos Vocês começaram a namorar aqui, Célia? Não, mas namoramos aqui, carnaval, né? Na sede, na cidade Hoje no aniversário do clube, um show, como é tradição, né? Sempre é escolhido um nome e casa cheia, doutor Casa cheia, 184 mesas vendidas com 6 pessoas, 1.050, 1.060 pessoas Fora os que estão do lado de fora? Então, uma casa lotada E agora, o que que vem? Vem o Réveillon, né? Cabanda Vem a Cabanda Santa Esmeralda, né? Vem o carnaval, vem... eu vou fazer o verão ao vivo Vou tentar fazer o concurso da rainha, né? Então, e depois vamos tocando Vem o carnaval Resgatar o carnaval E a gente vai chamar associado pra vir junto Pra eu tirar um pouquinho a minha responsabilidade Jogar um pouquinho pro sócio Trocar ideia, como melhorar esse carnaval Hoje tem o baile, já tá aberto, então, as adesões pro Réveillon Réveillon Quer dizer, acaba um, já começa outro Começa outro E esse ano vai ter ceia? Vai ser ceia, vai Vamos manter a tradição Mais o baile Réveillon E tá os convites para associados E os associados podem trazer convidados? Podem, vai pagar um pouquinho mais, vai, mas pode Tá? Não vai ter problema Muito sucesso pra vocês Que vocês continuem brilhando Por todo o tempo que vocês estiverem no Monte Libra Eu agradeço E se Deus quiser A gente vai tentar fazer do bom e do melhor Pro sócio do clube É para o sócio Eu voltei pra fazer tudo em pró do sócio Então, esse sócio Percebeu e tá voltando pro clube Tá lotando todos os eventos Bom, e parabéns a todos os associados Pelos 88 anos E a toda a diretoria, né? Obrigado, muito obrigado Obrigado mesmo Bom, dia de festa no Monte Libra 88 anos Olha que aniversário bonito Tô aqui com o vice Doutor Paulo Nelbe Que bacana um clube ter quase um século de vida Que vida longa Que vida longa Em tempos tão difíceis, né? É, de fato Hoje, se você for analisar O Monte Libra não é uma referência Não só de Rio Preto Nacional Eu acredito Bem, bem Até nacional E trazendo um show do Michel Teló Para dar de presente para o associado O clube faz aniversário Mas quem recebe o presente É o associado Aham Nada mais bacana E vamos participar Vamos brindar esse dia E o Michel Teló Faz tempo que ele não vem para o Rio Preto Acho que uma vez que ele cantou aqui Foi em 2013 Quer dizer E olha como encheu a casa É, tá cheio O público tá esperando Porque deve ser um show excelente, né? Ele é um menino simpático, né? É, um simpático Ele é um menino que tem carisma Menino de família Bacana, né? É, ele cativa Ele sempre foi Eu estava agora, semana passada No Salão do Automóvel E ele deu show lá Eu participei Era mais ou menos Acho que umas Três horas da tarde E deu um show de uma meia hora lá Num instante de uma montadora E agradou Parou Parou o salão por causa dele Foi muito bacana E o clube? O que que vem agora? Réveillon E vamos tentar resgatar o carnaval Nas tradições do Monte Líbano Isso na época Quando o Nadim foi presidente Eu era vice Quando eu presidente também E lotava esse salão Agora vamos ver se a gente consegue trazer O associado para o Monte Líbano Isso que é importante Deve ter um pessoal só dos isso Que gosta mesmo daqueles A rainha Aquelas coisas como era Também Vamos Era gostoso demais, né? Isso é E começar também O projeto Verão Aí na Prainha Para trazer o associado jovem Para dentro do salão Porque esse negócio de carnaval Em volta de Rio Preto Eles estão indo Para Votoporanga Para Tirendaba Ibirá Então vamos ver se a gente Segura um pouco Esse associado Aqui conosco no Monte Líbano Bom, então olha Eu quero cumprimentar vocês E cumprimento toda a diretoria Pelos 88 anos do Monte Líbano Muito obrigado Muito obrigado mesmo Obrigado pelo presente Obrigado Dizer da alegria estar aqui Voltando para Rio Preto Sempre acolhido com muito amor Com muito carinho Ainda mais essa festa linda Daqui do Monte Líbano O pessoal acolhendo a gente Com muito carinho Somos 88 anos Comemorando 88 anos Não é para qualquer clube não A turma aqui realmente Tem uma estrutura linda E hoje estamos aqui Para fazer uma festa linda Comemorar os 88 anos Beija, beija Assim você me mata Ai, se eu te perco Ai, ai Se eu te perco